Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE, trazendo para você as principais notícias desta segunda-feira, 15 de junho. Quatro municípios gaúchos registraram mortes relacionadas ao coronavírus na manhã de hoje. As cidades são Porto Alegre, Caxias do Sul, Mariana, Pimentel e Palmeira das Missões. As mortes ainda não entraram nos dados oficiais do Estado. Com elas, o total de óbitos chega a 358 no território gaúcho. A última atualização do sistema de distanciamento controlado do governo do Estado colocou quatro regiões na bandeira vermelha. A nova classificação começa a valer a partir de hoje. Estas regiões terão que restringir as atividades econômicas. As regiões de Caxias do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana passaram da bandeira laranja para a vermelha porque aumentaram o número de contaminados e apresentaram redução da capacidade do sistema de saúde. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a região da Serra é a mais afetada pelo número de casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, com 2.762 confirmados e 53 mortes. Em duas semanas, as hospitalizações cresceram 173,9% e passaram de 23 para 63 pacientes. Pelos próximos 15 dias, nestas quatro regiões, apenas o comércio considerado essencial poderá funcionar, como supermercados e farmácias. Restaurantes e lancherias também ficam proibidos de receber clientes, podendo atender somente por teleentrega ou pague-leve. A indústria terá de reduzir à metade a capacidade de operação. Shoppings e lojas terão de fechar as portas. E a Prefeitura de Porto Alegre anunciou um recuo na flexibilização das atividades econômicas. As alterações no decreto municipal passam a valer a partir de amanhã. Empresas que têm faturamento superior a R$ 4,8 milhões terão as atividades suspensas. Os shoppings seguem abertos, mas apenas as lojas que não superarem esse valor de faturamento podem funcionar. Bares e restaurantes devem fechar até às 11 horas da noite. Academias precisam respeitar o distanciamento de 16 metros quadrados entre os frequentadores. As alterações foram apresentadas em entrevista coletiva pelo prefeito Nelson Marquesa Júnior. Nós estamos suspendendo a atividade das empresas com tamanho maior que empresas de pequeno porte. Isso dá mais de 20 mil CNPJs de atividade na cidade de Porto Alegre. A gente entende que empresas com tamanho menor, elas têm uma capacidade menor de receber pessoas, elas têm uma capacidade de gerar uma demanda maior específica, porque elas têm menos produtos e serviços para oferecer do que grandes empresas, então menos pessoas vão se dirigir. Ela está mais capilarizada pela cidade como um todo, então ela capilariza a demanda e a circulação também. As pessoas andam menos de ônibus, andam menos de carro, andam menos, e provavelmente se andarem no seu bairro, literalmente vão andar, o que é mais recomendável para evitar a contaminação. Os serviços essenciais seguem mantidos, assim como praças e parques continuam abertos. O prefeito também falou que a medida levou em conta o aumento do número de pessoas infectadas com o coronavírus em UTIs da cidade. Este número em si, 77, ele é um número elevado em relação aos números anteriores, mas ele em si não é um número que demonstra uma demanda acima da nossa capacidade. Como a gente sempre diz, este é o principal número, e a velocidade de crescimento deste número é que nos leva à tomada de decisões. Porque aqui está a diferença que levou vários países, muito mais ricos e modernos e avançados em tecnologia e saúde do que o Brasil, atendem a sua demanda de saúde ultrapassada pelos casos de Covid. Então, este é o grande diferencial no enfrentamento desta pandemia. É a gente manter a demanda de acordo com a capacidade de atendimento na área hospitalar. O dia terá chuva em algumas áreas do Estado. Confira a previsão do tempo. A semana começa com instabilidade nas regiões central e noroeste do Rio Grande do Sul. As precipitações vão ocorrer com muitos raios e as temperaturas vão subir de forma significativa à tarde. Em Porto Alegre, a mínima foi de 7 e a máxima vai chegar a 21 graus. Os termômetros vão dos 3 aos 18 em Pelotas. Em Iraí, a variação será de 16 a 24 graus. Ontem, 14 de junho, foi o Dia Mundial do Doador de Sangue. A Organização Pan-Americana da Saúde alertou que as doações são mais necessárias do que nunca durante a pandemia do coronavírus. Mas é justamente nesse momento que elas têm reduzido bastante com o isolamento social. E é por isso que os bancos de sangue estão atendendo com o horário agendado e com os cuidados necessários. Eu sou doadora e não podia deixar de contribuir nesse momento. É o que você confere agora na reportagem. Para marcar um horário para doar foi muito fácil. O Hospital de Clínicas está fazendo agendamento pela internet. É só entrar no site, responder um rápido questionário e escolher o dia e a hora. A marcação online evita aglomerações e dá agilidade ao atendimento. Eu acabei de chegar aqui no Banco de Sangue do Hospital de Clínicas no horário marcado 13h40. Eu vim, é claro, de máscara. Agora eu só vou passar um álcool em gel nas mãos que tem aqui na entrada e depois passar ali na recepção com o meu documento de identidade. O Banco de Sangue está atendendo oito ou nove pessoas por horário. Durante a pandemia, a queda nas doações aqui chega a 50% por dia. Fazer o bem aos outros não custa nada, né? Então a gente vem aqui com boa vontade, é meu filho. A gente pode fazer a doação para quem está precisando nesse momento, né? Sabemos que é um momento de pandemia e um momento onde as pessoas não estão tão dispostas a sair de casa. A gente quer aproveitar e tentar fazer um pouquinho do nosso melhor para ajudar os outros. Depois de passar pela triagem, é hora de doar. E o processo demora no máximo 15 minutos. Como eu sou doadora frequente, eu procuro vir sempre que possível. Lembrando que as mulheres podem doar de três em três meses, sendo recomendado no máximo três vezes ao ano. Já os homens, de dois em dois meses. No máximo, quatro vezes ao ano. A doutora Marlene explica que justamente nesse período em que as doações caíram, é que elas são mais necessárias. A importância de vir doar nesse período é para que não falte sangue, né? E fatores de coagulação, plaqueta também. Porque os pacientes, no momento que eles fazem, e todos até ter visto na imprensa, eles fazem um distúrbo de coagulação. E aí ele perde muito o fator de coagulação e ficam anemeados também os pacientes que a gente tem aqui com o Covid-19, né? Essa é a preocupação nossa. E também lembrando que o hospital não parou para fazer o atendimento de outros pacientes, né? De outras patologias, de outras doenças. As cirurgias continuam. Doação feita, agora chegou a hora de fazer o lanchinho. E eu ganhei aqui uma máscara, que vai ser distribuída para os doadores, alusiva ao Dia Mundial do Doador, no domingo, que é para lembrar da importância de doar sangue. O hospital de clínicas é referência para o coronavírus. Mas o banco de sangue fica na rua de trás, na São Manuel. Assim, os doadores têm a tranquilidade de chegar por uma entrada independente. Isso aí, quem puder doe, principalmente nesse momento tão importante, né? Esse momento de pandemia. E hoje começou a funcionar em Porto Alegre o novo ponto de atendimento a pacientes com a Covid-19, que dispõe de 60 leitos. Ele foi assegurado pelo investimento de 10 milhões de reais de empresas privadas junto ao Hospital Independência. A unidade será administrada pela Prefeitura. Porém, nem todas as notícias são boas na área da saúde. A partir de hoje, o setor de atendimento materno-infantil do Hospital São Lucas da PUC deixa de funcionar. Ao todo, foram fechados 75 leitos que estavam disponíveis para esse público. Grande parte dos equipamentos e do pessoal que atendia nesse setor serão transferidos para o Hospital Presidente Vargas, na Avenida Independência da Capital. Ainda não se sabe se o presidente Vargas vai absorver todos os 75 leitos. O motivo para a desativação do setor materno-infantil é a crise financeira que o São Lucas enfrenta. A instituição acumula uma dívida de 300 milhões de reais e, nos últimos três anos, fechou suas contas no vermelho. O processo de desativação dos leitos começou em abril e deve terminar em julho. A mudança de hábitos e a ansiedade que a pandemia provoca afeta a todos. Mas, de acordo com um estudo da Fiocruz, o impacto social é maior sobre as mulheres. Sobrecarga de trabalhos domésticos, cuidado com os filhos, os desafios são diários. Por isso, é preciso buscar ferramentas para amenizar a rotina. Confira na reportagem. A gente acumula já uma série de funções, especialmente para quem é mãe ainda, o cuidado com as crianças, o medo, a preocupação com o trabalho. Isso tudo tem um peso bem grande, né? Então, para a gente, com certeza, é bem mais difícil. A mulher já tem uma carga horária de trabalho muito maior, né? Em comparação aos homens, em função de acumular tarefas domésticas e tarefas laborais, tarefas com o cuidado dos filhos, né? E mesmo que a gente saiba que hoje existe todo um movimento masculino também para dividir essas tarefas domésticas, muitas vezes o que se relata nos estudos é que mesmo as mulheres que têm parceiros que são colaborativos, são elas que são as pessoas que pensam sobre esses afazeres, né? E aí, bom, eu peço para ele fazer e ele faz, mas a iniciativa, né? Muitas vezes ainda não foi nem aprendida por eles, né? Porque a gente também não ensinou enquanto sociedade como fazer. Então, esse raciocínio ainda acaba sendo da mulher e esse raciocínio é um espaço mental que fica ocupado com essas coisas, né? E aí, quando a gente fala de Covid, é exatamente a mesma coisa, né? A mulher é educada para olhar para os seus filhos, por exemplo, com muito mais preocupação, com muito mais cuidado e com isso aqui a gente não está diminuindo absolutamente o cuidado adequado dos pais também em relação a isso. Mas a coisa de olhar para a criança e ver a necessidade, ela foi muito colocada sobre a mulher, né? Então, é a mesma coisa, o pai vai lá, ele vai brincar, ele vai contribuir ali para a educação, mas o raciocínio ainda é dela, né? Ela ainda que vai atrás, ela ainda que pensa em todos os problemas que podem surgir, né? E de novo, isso é um espaço mental que está sendo ocupado e espaço mental significa gasto de energia e gasto de energia significa estresse. Então, se já existe um problema estrutural em relação ao papel da mulher, esse papel vai ficar ainda mais explícito numa situação de estresse, né? Porque quanto mais estresse, mais primitivos a gente fica, né? Então, essas coisas todas ficam ainda mais a flor da pele. Que estratégias tu indica, assim, que a gente possa usar para minimizar, tentar minimizar um pouco essa pressão? É, assim, bem objetivamente, né? Ter uma agenda de tarefas, né? Em que você coloca tudo no papel, hora por hora, como se você tivesse 500 mil reuniões de trabalho, né? Atribua tudo a horários de reunião de trabalho, né? Então, eu tenho o horário da live do meu filho, eu tenho o horário que eu tenho que fazer o meu home office. Intercale as tarefas difíceis com atividades mais simples e intercale as tarefas obrigatórias com tarefas prazerosas. Então, coisas que eu gosto de fazer, né? Tentar fazer combinações em casa, tanto com o marido ou a pessoa que mora com você, né? De também você ganhar umas horas pra você fazer técnicas de respiração, né? A gente tem uma respiração diafragmática que a gente chama, que é uma respiração pra alívio de sintomas de ansiedade. Então, você inspira lentamente o ar pelo nariz, segura o ar um pouquinho e solta o ar lentamente pela boca. Existem exercícios de relaxamento muscular, que também antes de dormir ajudam muito a tensão muscular, né? E também converse com pessoas, né? Divida com pessoas as suas preocupações, o seu mal-estar, o seu sofrimento. A gente não tem por que ter vergonha de se sentir mal. Existem recursos que você pode buscar pra pedir ajuda sem gastar muito. Que é uma preocupação bastante pertinente nesse momento. Gostou das orientações? O Instituto Consciência publica dicas de exercícios e outras técnicas para lidar com o estresse e também encaminha um atendimento de custo mais acessível. E ontem você conferiu aqui na TVE o Festival RS Unido. Um evento que reuniu mais de 50 artistas gaúchos que tocaram por quase 7 horas. De iniciativa do Coletivo Pandemônicos, o festival conseguiu arrecadar um total de 1.400 quilos de mantimentos para o Banco Estadual de Alimentos. E você ainda pode doar. É só acessar o Facebook do coletivo pra saber como contribuir. Vamos relembrar um pouquinho aí do festival, então. Fique aí com Um Dia de Cada Vez, música tocada ontem por Humberto Gessinger. Nós ficamos por aqui. Outras informações você confere logo mais às 6h30 na segunda edição do Redação TVE. Uma boa tarde pra você e lembre-se, se puder, fique em casa. Tudo que sai daqui, tudo que vem de lá, faz parte do jogo, não é só um jogo. Não tem hora pra acabar, todos os dias.